Esse é o desenvolvimento de um projeto básico de domótica, focando a automação residencial. Então aqui a gente tem uma interface que a gente desenvolveu, uma interface de monitoramento no Elipse Escada, que vai fazer esse monitoramento do nosso mini projetinho de automação residencial. A gente tem um Arduino aqui para fazer todo esse desenvolvimento e trabalhando com a plataforma Mudbuzz. Vamos seguir aqui com o acionamento manual da mesma, para fechamento da persiana, luminária, de antena e direção. Mudando para o acionamento automático, com 25%. Fichando a persiana agora, veja que o minário funciona mesmo assim. Desativar e passar para 75% agora. Qualquer valor acima de 50 já gera 75%. A gente tem um minário que estou funcionando. E agora o fechamento com 100% da mesma. Fechamento agora, abertura, desculpa.